Olá, está entrando no álbum de Assembleia até esta sexta-feira, 28 de julho de 2017. Confira agora os destaques da edição de hoje. A Arcebisto Militar do Brasil celebra a Páscoa dos Militares no 25º Batalhão de Caçadores. Cresce número de casos de roubo e furto de veículos em Teresina. CNH Digital é aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito e passa a ser emitida a partir de fevereiro de 2018. E ainda, cai número de brasileiros que praticam esportes e atividade física. Um bom dia para você e muito obrigado pelo carinho da audiência. O juiz Luiz de Moura Correia, coordenador da Central de Inquéritos do Tribunal de Justiça do Piauí, apresentou o projeto Ressocializar para Não Prender, que tem por objetivo oferecer qualidade de vida aos presos em custódia e nova oportunidade na sociedade. O projeto visa prevenção ao crime por meio da ressocialização dos presos em flagrante delito, apresentados em audiência de custódia, ajudando a superar conflitos de forma produtiva. O projeto Ressocializar para Não Prender é uma obra de segurança pública, não para o Estado do Piauí, mas para o Brasil. Evita aquele círculo vicioso que a gente vê aí, prende, solta, prende, solta, que são aqueles crimes que são praticados, que a pena não faz com que ela vá para o sistema prisional, mas que um dia, com certeza, vá acabar praticando um crime e ir para o sistema prisional. O juiz explica que o Tribunal de Justiça do Piauí firmará parcerias com diversos órgãos governamentais e não governamentais, para a formação de uma rede de apoio ao preso apresentado na audiência de custódia. Instituições também que fazem parte dessa rede criada para o Ressocializar para Não Prender, como o Sistema S, aprendendo serviços de ofícios, como também a Fundação Alferrais, que também endereça ofícios e serviços, e a pessoa já sai também com uma profissão, ou também é matriculada em ensino superior através da Secretaria de Educação do Estado. Localizada na estrada da Cacimba Velha, a Comunidade Terapêutica Fazenda da Paz é uma entidade sem fins lucrativos, que tem como objetivo recuperar e reinserir na sociedade dependentes químicos. O local é um dos destinos que o Tribunal de Justiça encaminha os reeducandos. Um dos coordenadores, Inácio Souza, mostra de que forma é feito o tratamento com os acolhidos. Aqui, eles cultivam, estudam e têm uma oportunidade de aprender uma atividade, que servirá de base para quando retornarem ao convívio social. Aqui na Fenda da Paz, nós temos vários projetos. Nós temos o projeto de técnico agrícola, que vai fazer aprender uma profissão, um profissionalizante. Nós temos informática básica, tem manutenção de computadores, temos oficina de moto, então, e na defesa, nós temos marcenaria. Então, a pessoa vai vir, com essas chances que estão dentro da Justiça, para aprender uma coisa. Então, essa coisa vai ser o quê? Profissionalizante. Há um mês, Crisando Carneiro foi encaminhado à Fazenda da Paz. O jovem, de 22 anos, assume os erros. Apesar do pouco tempo, diz que terá outro foco na vida. Pretendo levar o que eu aprendi aqui dentro, lá para fora, para a sociedade lá, mudar de vida mesmo. Não fazer mais as coisas erradas que eu fazia lá fora. Outro caso é o do Henrique Bezerra, que chegou há pouco tempo no local e diz que a oportunidade oferecida será muito bem aproveitada. E deixa um recado para todos os jovens. Para não entrar nessa vida aí não, que essa vida é ruim, essa vida aí não é para ninguém não. Só quem passa por ela é quem sabe. A seguir, CNH Digital é aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito e passa a ser emitida próximo ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Arcebispo Militar do Brasil esteve em Teresina ontem para celebrar a Páscoa dos Militares no 25º Batalhão de Caçadores. Dom Fernando foi recepcionado por combatentes e veteranos das Forças Armadas. Dom Fernando José Monteiro Guimarães, Arcebispo Militar do Brasil, é assessor de assuntos religiosos do Ministério da Defesa. No Exército, tem patente de general. A visita à Teresina foi motivada pela comemoração da Páscoa. Nós temos o costume da celebração da Páscoa dos Militares, que é feita fora do tempo litúrgico, o tempo da Semana Santa. Essa é uma tradição que tem origem com a chegada dos pracinhas ao término da campanha militar da Segunda Guerra. Como eles não tinham podido celebrar a Páscoa durante o tempo da guerra, porque eles estavam em batalha, antes de se espalharem, ao chegarem ao Rio de Janeiro, em 1945, eles pediram aos capelães que os tinham acompanhado na campanha militar para celebrar a Páscoa. E foi fora do tempo, quando eles voltaram para o Brasil. E queriam agradecer a Deus, queriam rezar pelos mortos, e queriam também lançar um olhar de confiança para o futuro. Após a destruição da Segunda Guerra, havia uma grande esperança de uma renovação da sociedade. Então, essa primeira Páscoa, em 1945, feita pelos pracinhas, virou um costume nas Forças Armadas. A autoridade militar e eclesiástica foi recebida no 25º Batalhão de Caçadores pelo comandante da corporação, Tenente-Coronel Nixon Frota. Hoje é um dia especial para o 25º BC, para seus integrantes, um dia histórico, um dia abençoado. Quando recebemos o arcebispo militar do Brasil, Dom Fernando, que vem de Brasília, ele que é o único arcebispo, ele representa todas as três forças, o Ministério da Defesa, e vem aqui para o 25º BC para nos abençoar, nos orientar dentro da nossa religião. O acompanhamento espiritual é uma característica destacada por capelães responsáveis por grupos militares. Ainda que nós tenhamos a capela de Santa Terezinha, onde eu sou o pároco, mas isso não restringe o meu atendimento somente aos católicos. Eu atendo todos os militares, independente do credo que ele pratique ou que ele professe. Então, o capelão militar tem essa diferença. Ele não é um padre para a sua igreja, mas para todos os militares. Nós somos seres espiritualizados, então nós necessitamos do espírito mesmo, de Deus. Então, isso dá um ânimo quando a tropa está com moral baixo, quando está desanimada, nós temos essas conversas e conseguimos aproximá-los de Deus e também desse contato humano. Porque se nós não perdemos o contato com o divino, muitas vezes nós nos bestializamos. E isso não deixa que a tropa se torne apenas seres sem espírito, mas humanos mesmo, que é capaz de entender as dificuldades do outro e a misericórdia também. Dom Fernando participou de solenidade de apresentação da tropa e fez preces em prol dos comandados. A visita do reverendo à capital piauiense atraiu veteranos, ex-integrantes da Força Armada. Graças a Deus a gente está tendo esse privilégio de estar aqui retornando com o apoio do nosso comandante, o Coronel Nixon, que abre as portas aqui para os ex-combatentes do 25BC, todos os nossos amigos aqui que passaram, que serviram, que deram sua contribuição, sua parcela de contribuição para o nosso Brasil. E que hoje a gente tem o privilégio de estar aqui nessa visita do nosso arcebispo, do nosso general. E a gente está muito feliz nesse momento de estarmos aqui e queremos a partir de agora, como ex-combatentes, como os veteranos, se organizar muito mais para que a gente possa estar junto com o nosso comandante aqui participando efetivamente das atividades e dos momentos, né? E relembrando os nossos momentos que nós passamos aqui. A partir de fevereiro de 2018, a versão eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação será disponibilizada de forma gratuita para motoristas. O documento poderá ser apresentado em smartphones e vai valer igualmente a versão impressa, que continuará sendo emitida. A carteira de habilitação eletrônica foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito e passa a ser expedida gratuitamente a partir de fevereiro do próximo ano. Por enquanto, os motoristas estão por fora da novidade. Não, não sabia. Não, ainda não. Não está sabendo, não. Em caso de perda ou roubo do documento tradicional, o formato eletrônico vai poder ser apresentado a agentes de trânsito sem riscos de pegar multa, pontos na carteira ou ter o veículo apreendido. O diretor de habilitação do Detran, Piauí, explica que o modelo digital não é apenas uma foto do original. Para utilizar a CNH no celular, por exemplo, vai ser preciso fazer um cadastro prévio. A partir de fevereiro, o site do Detran vai ter um link disponibilizado para que o usuário que tem a sua carteira já emitida, que está válida, ele pode fazer um cadastro. E o Detran vai disponibilizar no e-mail do usuário esse cadastro com senha. E essa senha, ela vai disponibilizar que você baixe aquela carteira no seu celular. E essa carteira, além do QR Code que todos nós já conhecemos, ela vem também com certificado digital. Esse certificado digital é que vai te dar mais autenticidade de saber que aquela carteira foi emitida pelo próprio Detran. Informado da nova versão a ser disponibilizada em 2018, seu José aprova a possibilidade de ter a carteira de motorista em um aparelho portátil. Eu acho que a eletrônica, só para comprovar e tudo, e apresentar em termos dessa aqui, é melhor. Essa aqui termina rasurando, termina se molhando e se perdendo, né? É bem melhor. Hoje é o dia mundial de combate às hepatites, que são doenças virais, infecciosas, sistêmicas que afetam o fígado. Uma campanha de testagem e conscientização sobre a doença está acontecendo em Teresina. Vamos para mais informações com a infectologista Norma Salmito. Doutora Norma, bom dia. Bom dia. Obrigado pela participação aqui no Bom Dia Assembleia. Do ponto de vista médico, qual é a maior preocupação hoje, então, das hepatites, doutora? Bom, as hepatites são doenças basicamente silenciosas, que não dão muitos sinais, não aparecem muito. Então, elas são graves por isso. Então, elas precisam ser diagnosticadas para elas não darem as principais complicações, que são o câncer de fígado e a cirrose. Então, as pessoas precisam saber que estão doentes antes que essas coisas aconteçam. São vários tipos de hepatite. Quais são as principais diferenças? Nós temos vários tipos de hepatite. A gente tem hepatite A, B, C, D e E. Só que as que cronificam, né, que as que dão câncer e cirrose são a B, a C e a D. E a A e a E, elas têm resolução espontânea, se curam sozinhas, elas não têm essa complicação. E, para a hepatite B, nós temos vacina, para a C ainda não. A gente está tendo uma campanha aqui em Teresina, né, de testagem e de vacinação, que hoje está acontecendo na Puticabana. São doenças preveníveis? A e a B, sim. A C, ainda não. Mas... O que você pergunta? São cinco tipos de... Nós temos cinco tipos de hepatite. Uma única testagem é suficiente de avaliar se a pessoa tem algum tipo de hepatite? Não, a gente tem testes para todas elas, né, são testes diferentes. Mas, assim, para imunização, nós temos para A e para B. Existem grupos mais vulneráveis à hepatite? Existem. Então, a gente tem alguns grupos que estão mais vulneráveis, né? Então, profissionais de saúde, pessoas que são profissionais do sexo, pessoas usuárias de droga, população que vive em rua, né? Elas estão mais vulneráveis a contrair as hepatites virais, até pela forma de transmissão das hepatites, né? Quais são as formas de transmissão das hepatites A e E? A transmissão das hepatites A e E são bem semelhantes, né? Que são a via de transmissão, que a gente fala é fecal oral. Então, a transmissão é veiculada pela água, né? Água contaminada. Então, se você come alimentos ou água contaminada, você pode contrair essas hepatites. Essas duas não são crônicas? Não, são agudas, né? Então, você... Mas, mesmo assim, a pessoa tem que submeter um tratamento? Ou o próprio corpo... O tratamento é, assim, é inespecífico. Você toma só medicações sintomáticas. Não existe um tratamento específico para essas duas doenças, né? Que são transmitidas por vírus diferentes. Apesar de serem vírus. E eles se alojarem, basicamente, no fígado, são vírus diferentes de hepatite. Todas têm cura? Tem. Algumas, sim. É uma pergunta meio complicada de se fazer. Hoje, a gente tem tratamentos bem eficazes, tá? Algumas vezes curam, outras não. Outras, a gente não consegue um sucesso. Mas, hoje, a gente tem tratamentos bem eficazes. Dá para ter o controle da doença, é isso, doutora? Sim, sim. Doutora, e essa testagem que está sendo feita hoje, né? Tem uma campanha durante toda a semana. Hoje é o Dia Mundial de Combate às Hepatites. Ela tem algum tipo de hepatite específico? Alguma preocupação, especificamente? Hoje, a gente está testando, apesar de não... Hoje de ser o Dia Mundial das Hepatites, está sendo feita o testagem para HIV, sífilis, as hepatites B e C. Que é, a gente só tem o teste rápido para B e C. Que são as mais importantes aqui, que cronificam. Em caso de resultado positivo, essa campanha também, os técnicos também encaminham as pessoas para tratamento? Caso seja positivo, essas pessoas são encaminhadas para os ambulatórios específicos onde tratam essas doenças. Ok, então, aproveitar, já que é uma oportunidade gratuita das pessoas saberem como está a sua saúde. Doutora Norma Salmira, infectologista... Hoje é no Parco de Cabana, não é isso, doutora? Hoje é no Parco de Cabana. Durante todo o dia, então as pessoas podem se dirigir ao Parco de Cabana para... A partir das 5 horas da tarde. Ah, do finalzinho da tarde, é isso? Do finalzinho da tarde, é, porque é muito quente, né? Ok. Muito obrigado, doutora Norma. Um ótimo dia para a senhora. Obrigada, bom dia. Bom dia. E no próximo bloco você vai ver, cresce o número de casos de roubo e furto de veículos em Teresina. Saiba o que fazer para não ser mais uma vítima. E no próximo bloco você vai ver, cresce o número de casos de roubo e furto de veículos em Teresina. E no próximo bloco você vai ver, cresce o número de casos de roubo e furto de veículos em Teresina. Hoje às 7h30 da noite, no auditório da Justiça Federal em Teresina, o Procurador-Geral de Justiça do Piauí, Cleandro Moura, será reconduzido ao cargo. O Procurador foi o mais votado entre oito que se apresentaram para a eleição de Procurador da Justiça realizada no último dia 12 de junho. E é com ele que nós vamos conversar aqui no Bom Dia Assembleia. Seja bem-vindo, Procurador. Bom dia. Expectativa agora para o reinício dos trabalhos ou a continuação, já que é um mandato consecutivo? Isso. A expectativa é grande. Nós passamos dois anos à frente do Ministério Público, foram dois anos de muito trabalho, muita produtividade, foi uma gestão exitosa. Nós estamos renovando esse trabalho por mais dois anos. Esperamos fazer e construir ainda mais do que foi feito nesse primeiro bienio. Como é um trabalho, então, de sequência, doutor Cleandro, o seu tempo já é uma meta para esses dois próximos anos, então? Por exemplo, uma continuidade, um trabalho que já vem desenvolvendo, prioridades? Temos sim. Nós, nesses primeiros dois anos de gestão, você viu que o investimento foi mais no combate à criminalidade, às organizações criminosas, ao fortalecimento do GAECO, que é o nosso grupo de atuação no combate ao crime organizado, com investimentos maciços em tecnologia, sistemas de inteligência, contra a lavagem de dinheiro. E agora, no segundo momento, vai ser buscar o combate das organizações criminosas em todas as suas vertentes, tanto nas organizações criminosas como na criminalidade em geral, até porque nós estamos vendo um estágio constante de avanço do crime. Então, a intenção nossa também é criar uma promotoria especializada em segurança pública para buscar soluções ou, pelo menos, diminuir essa onda de crimes que está avançando por todo o Estado, e não só o Estado, mas por todo o Brasil, por todo o país. Doutor Cleandro, na última eleição, o senhor ficou em terceiro lugar, dessa vez em primeiro, né? A votação melhorou expressivamente. A que se deve esse resultado? O reconhecimento da classe pelo trabalho. Na eleição passada, a primeira vez que eu fui eleito, eu fiz campanha por um período de um mês que antecedeu a eleição. Agora não, nós tivemos dois anos de trabalho e a eleição, o resultado foi esmagador com relação ao que foi na eleição passada, do primeiro bienio. Então, nós conseguimos realmente realizar muito em prol do Ministério Público. E o resultado disso é o reconhecimento da classe. Hoje nós temos uma estrutura muito boa na capital, procuradorias, promotorias, centros de apoio, Procon, hoje funciona no moderno prédio, com todas as instalações adequadas, tanto para membros, servidores, como para atendimento da população. Estamos construindo também no interior, até o final do ano estamos inaugurando a sede das promotorias de Parnaíba, Floriano, São João, Simplicio Mendes e pretendemos ainda inaugurar, até o final do ano, mais dez sedes. Como é que o senhor pretende manter a relação com os demais colegas? De certa forma, o senhor foi mais votado, mas houve uma disputa também e outros candidatos obtiveram uma, de certa forma, até um número considerado também de votos. Como é que está a harmonia dentro do Ministério Público? O Ministério Público, essa questão da eleição, é uma questão que fortalece a própria instituição. Então, a partir desse momento democrático do Ministério Público com eleições, a discussão de ideias, que o Ministério Público avança e busca se aprimorar diante das demandas sociais. A conversa com os colegas é natural. Passada a eleição, volta-se a convivência harmônica e, logicamente, nas diferenças que nós conseguimos avançar. Então, se você não tiver oposição dentro da classe, você, às vezes, não consegue ver qual o caminho a ser seguido. Então, eu pego essas oposições, essas divergências, para tentar construir um caminho que venha a unir a classe. O contexto de crise econômica limitou, de alguma forma, o trabalho do Ministério Público? Graças a Deus, estamos conseguindo avançar. É um momento de crise em que nós tivemos decréscimo por dois anos consecutivos no incremento de nosso orçamento. Nós, realmente, conseguimos avançar. O Ministério Público hoje é outro. É difícil trabalhar com poucos recursos, mas conseguimos avançar com a nomeação de novos servidores, com a criação e provimento de 120 cargos de assessor de promotoria. E, hoje, o promotor, no seu interior, na sua comarca, ele tem, pelo menos, um assessor, um servidor para trabalhar com ele e dar todo o suporte. Até porque as demandas do Ministério Público hoje não se restringem apenas ao judicial. Mas nós temos, hoje, o eixo judicial em que há demanda do idoso, da criança, do adolescente, do meio ambiente, do consumidor. E o Ministério Público, ele tem que ser preventivo na sua atuação, buscar resolutividade e fornecer um resultado satisfatório para a demanda social. Procurador, na avaliação do senhor, o que vem ocorrendo em nível nacional, de certa forma, tem respaldo nos estados? O senhor vai trabalhar com esse foco, então, desta movimentação toda no país, de certa forma, consequentemente, no estado do Piauí, através do Ministério Público? Já estamos trabalhando, já mostramos resultados aí com as atuações do GAECO e vamos continuar trabalhando, focando nisso aí. O crime organizado hoje, ele não está apenas no setor público, na improbidade, mas o crime organizado está permeando todo o meio social, nas penitenciárias, no tráfico. Então, o Ministério Público tem que estar atento a isso aí, tem que se reinventar para realmente poder acompanhar e enfrentar esse crime que avança e assola o país. O senhor já começou a tocar na parte de atuação do Ministério Público, gostaria que o senhor aprofundasse mais um pouco, né? Em que situações a população pode contar com o apoio do Ministério Público? O Ministério Público está aí, atento e abrange sua atuação, a questão do idoso, deficiente, meio ambiente, consumidor, minorias, saúde, educação. Então, são várias as vertentes e o que nós buscamos hoje? E o consumidor, qualquer dúvida, entre em contato com a ouvidoria, que se faça o encaminhamento dessas demandas ou busque informações sobre o que está na área de atuação do Ministério Público. Agora, recentemente, adquirimos um ônibus para colocar o Ministério Público em ação e o PROCOR itinerante também. Vai atuar aqui em bairros da capital e levar também à defesa do consumidor o atendimento das demandas sociais para todo o estado do Piauí. O Ministério Público, com seus promotores, membros, vai diligenciar pelo estado, fazendo atendimentos, buscando orientar a população acerca de seus direitos. Uma boa relação, promotores, procuradores? Graças a Deus estamos trabalhando direitinho, todos unidos em busca do atendimento, tanto da população como no exercício das suas obrigações funcionais. A ouvidoria, ela funciona todos os dias? Como é que as pessoas podem utilizar esse canal? Pode entrar em contato com o Ministério Público, 3216-4550, buscar entrar em contato com a ouvidoria. E a ouvidoria, ela vai fazer esse encaminhamento do atendimento da população. Ainda sobre esse canal de comunicação aí, o Eliezer falou, o Ministério Público pretende ainda mais abrir esse canal de comunicação com a população, principalmente agora, nesse momento, onde as pessoas se utilizam bastante de aplicativos, redes sociais. O senhor pensa nesse sentido também, de entrar na... Já estamos no Facebook, no Facebook, no Flickr e também no nosso portal também, a população pode acessar e deixar sua demanda lá, ou fazer sua solicitação, que nós entramos em contato e informamos o que é de direito. Existem demandas predominantes que chegam ao Ministério Público? Bastante, né? Mais assim, na área de consumidor, violência doméstica, proteção a idoso, a criança em situação de risco e, por sua própria Constituição, o Ministério Público também atende muito a essa questão no combate à criminalidade. O senhor falou agora há pouco em relação à sua nova gestão, mas no caso pessoal, tem alguma possibilidade de concurso, do Ministério Público, nesses próximos dois anos? Tem algum concurso à vista? Já deflagramos o processo, estamos contratando a empresa, eu acredito que até o final do ano, devemos publicar o edital e para provimento de em torno de 50 cargos de servidores junto ao Ministério Público. Ok, então, Procurador-Geral do Ministério Público, Cleandro Moura, muito obrigado e boa sorte para o senhor à frente desses próximos dois anos. Hoje à noite, dia de festa lá na Justiça Federal, a partir das 19 horas. Isso. É isso? Isso. Tá bom. Muito obrigado pelo convite, bom dia. Bom dia para o senhor. Bom dia. Casos de roubo e furto de veículos em Teresina estão cada vez mais comuns. Motoristas profissionais e autoridades policiais deixam alguns cuidados que devem ser tomados para que os ladrões não tenham sucesso em suas ações. Evitar o furto de veículos não é tarefa fácil. Muitas vezes, o criminoso espera um momento de vulnerabilidade da vítima para cometer o crime. Redobrar cuidados básicos e investir no serviço de segurança podem evitar o prejuízo. Pioneira no serviço de rastreamento, há 10 anos uma empresa de segurança atua no mercado de Teresina, com apoio direto de seus fiscais e secundário da polícia militar. Uma opção de investimento que pode garantir a segurança do patrimônio. O serviço de rastreamento de veículos funciona a partir do momento que o cliente nos procura, que a gente faz a instalação do equipamento, certo? Com isso gera uma mensalidade para o cliente, onde o cliente passa a ter o serviço de rastreamento sem nenhum custo adicional. O cliente, Olésio Barros, contratou o serviço de rastreamento há 7 anos, como forma de prevenção. O que ele não sabia é que 4 anos depois, sua moto seria roubada. A partir dessa data aí, já teve imprevisto que eu já perdi uma... já tive a moto roubada, mas com poucos minutos depois eu recuperei. Medidas de segurança devem fazer parte da rotina, como evitar objetos de valor dentro do carro, estacionar em locais pouco iluminados e não falar ao celular são algumas delas. Tem que ter cuidado de não estacionar em certos locais, principalmente onde tem pouco movimento, não deixar abandonado, no escuro, área escura. E outra coisa, que estão usando muito hoje, se você vai estacionar um veículo, estão usando esse controle de portão, que interfere no controle do veículo. Não andar com pertença de valor no carro, evitar o máximo possível e se andar não colocar em local exposto dentro do carro. De acordo com o delegado da Polícia Interestadual Polinter Cadena Júnior, algumas atitudes podem evitar o furto do veículo. Ele deve sim, que no momento que ele sai da sua residência, no momento da chegada da sua residência, quando ele está voltando do trabalho, esses são os momentos que os bandidos utilizam para fazer o assalto, que a pessoa está desprevenida. Eu acho que ela desiguarnece porque está saindo de casa, está já preocupado com seus afazeres ou então chegando em casa ainda preocupado com o que fez no dia e já pensando no outro. Nesse momento que dá entrada no portão, que eles se utilizam da rapidez e da surpresa para fazer as vítimas. Em casos de carro ou moto recuperados, mesmo que a documentação esteja com alguma pendência, o proprietário deve ir buscar seu bem. Se o seu veículo foi roubado, ele está atrasado, não tem problema nenhum, a Polícia vai lhe entregar. Se você quer, junto ao Detran, deixar seu débito em dia, é outra conversa. Mas lá, se sua moto ou seu carro foi roubado, continua, não pagou o IPVA, mas vai buscá-lo, não tem problema nenhum. Às vezes, muitas das motos que estão lá, os proprietários acham que, por estar devendo o IPVA, não vão buscá-lo, mesmo sendo convocados para a Políntia dizendo que o seu veículo foi conseguindo recuperá-lo, a Polícia Militar conseguiu recuperar, a Polícia Civil conseguiu recuperar, é só vir buscar. A Justiça Federal derrubou na última quarta-feira a liminar que suspende o aumento de impostos sobre o combustível. Com a nova decisão, a alta das alíquotas de piscofins sobre a gasolina, o diesel e o etanol voltam a valer em todo o país. Veja na reportagem o que fazer para reduzir o consumo de combustível. O aumento do preço dos combustíveis em todo o país não tem mais volta. A Advocacia Geral da União convenceu a Justiça da necessidade da arrecadação de mais tributos que incidem sobre a gasolina, o etanol e o óleo diesel. Como produto essencial, a alta nas bombas acaba afetando de forma direta ou indireta toda a população. Quem depende de automóveis até tenta gastar menos. Andar menos. Reduzir os percursos. Tem que ser. Para determinados consumidores, é praticamente impossível economizar. Eu não tenho nem como, porque eu viajo, eu corro, eu ando demais, não tenho nem como economizar, né? E para quem vive na estrada, o impacto é ainda maior. Quando você menos espera, o aumento já chegou, você não tem declaração de nenhum, você vai chegando, a pessoa já vai, como diz você, só vê a diferença na bomba, né? Leandro circula em média 2 mil quilômetros por semana, o que gera uma despesa média superior a 2 mil reais. Segundo ele, o jeito é repassar o aumento para os clientes. É meio complicado, porque a gente fica aí rodando nessas estradas, e daí a gente paga muito petróleo caro, daí só que vai pagar o consumidor, né? Porque tem que aumentar o frete, senão não tem como a gente trabalhar. Então, aí, pelejando. Algumas dicas de especialistas favorecem a redução do consumo de combustíveis. Você pode alternar o uso do carro com o transporte público, pegar caronas e abastecer sempre em postos de confiança. Esse mecânico deixa outras orientações. Revisar o veículo é fundamental. Um dos principais do aumento do consumo de combustível é a pressão de pneu. Quanto mais baixo o pneu está, mais esforço ele vai ter que fazer para se locomover. Para ele fazer esforço, ele vai injetar combustível na câmara de combustível para queimar. Então, aumenta o consumo de combustível. Outros fatores que provocam o consumo de combustível é filtro de ar. Filtro de ar, para que haja queimando combustível na câmara, tem que passar ar. Se o filtro de ar estiver sujo, ele impede a passagem de ar. Então, aumenta o consumo de combustível. Velocidade em excesso, se pisar um exagero no acelerador, arrancada brusca, freada brusca, tudo aumenta o consumo de combustível. Peso em excesso dentro do veículo, muita pessoa viaja ou termina deixando a mala dentro do carro, alguma coisa que é peso dentro do carro. Então, o peso também, o carro tem que fazer mais força para transportar aquele peso. Isso aumenta o consumo de combustível. Manter uma área de preservação chamada de área verde é uma obrigação, orientação prevista em lei municipal. Mas, o abandono de uma dessas áreas no Parque Universitário, na Zona Leste de Teresina, tem levado à revolta de populares, que ameaçam invadir o terreno. Há 13 anos, moradores do Parque Universitário, Zona Leste da capital, assim como a dona Gardênia, lutam por um pedaço de terra. Este terreno seria o local ideal para acolher as famílias mais necessitadas. Só um pedacinho para me fazer uma casinha, na verdade, porque hoje mesmo eu estou sem um lugar para morar. Segundo os moradores, o terreno tem servido apenas para o acúmulo de lixo e esconderijo para assaltantes. Este terreno está abandonado, capaz dos moradores próximos pegar uma doença, porque este aqui pode servir até para os bandidos estarem guardando moto roubada, documentos roubados, algo do tipo. Ainda segundo eles, não existe nenhum tipo de manutenção por parte da prefeitura. E como forma de protesto, estão organizando uma invasão no local. No terreno, os espaços que eles pretendem ocupar já estão demarcados. Aqui só tem pessoas que precisam, eu mesmo preciso, moro com a minha avó, meu pai, a minha família, a gente mora todos numa mesma casa. E aí este terreno está abandonado há muito tempo e ninguém resolve nada, falam que tem projeto, mas nunca vem fazer nada. Só está servindo para os bandidos aí, para roubarem, fazer furto e deixarem aí. A Superintendência de Desenvolvimento Urbano Leste informou que uma equipe fará os serviços de limpeza e a sinalização com placas proibindo o despejo de lixo no local. No entanto, a Superintendência solicita também o apoio da população, no sentido de fazer o acondicionamento do lixo de maneira correta e também pede que evitem despejar materiais em praças, terrenos e no meio de ruas e avenidas. Após o intervalo, você vai ver, pais vão às compras para repor o material escolar dos filhos para o início do segundo semestre letivo. A Superintendência de Desenvolvimento Urbano Leste does shirt bares e avenida! O exemplo do muffo para repor o lado Legenda Adriana Zanotto 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 E no próximo bloco você vai ver cai número de brasileiros que praticam esportes e atividade física e a falta de tempo é o principal motivo apontado em pesquisa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto